Salve, salve galera, aqui é o vereador Xeripalvo Costa, acabou mais uma sessão aqui na Câmara dos Vereadores e hoje, como sempre, bati de frente aí, cobrando mais energia na lei de minha autoria, que é a lei 3788 barra 2021 lei que é para combater os pancadões e a perturbação do sossego hoje apresentei vários lugares aí que tem que ser feita uma intensificação de combate também pedi hoje aqui que sejam adotadas medidas para aumentar o efetivo de viaturas e instalações de mais câmeras de monitoramento da Guarda Municipal e que desenvolva um plano de ação para melhorar a segurança pública no município de Caracuíba temos que ter mais viaturas para poder fazer o que? patrulhamento ou extensivo para combater esses malditos pancadões e perturbação estarei também apresentando aqui uma nova indicação aqui para a gente combater aqui na rua Maria Cândida Ferreira Lacerda número 615, bairro Vila Veloso temos denúncias lá de uma pizzaria que vira à noite fazendo uma casa noturna, tirando a paz de moradores então vamos combater isso também vamos entrar com um pedido para que realmente seja feita uma fiscalização não só nesse lugar, mas como todos os outros lugares também como na General Carneiro, Campo do Bahia lá também na Coab, Coab 2, Coab 5 que tem muita perturbação para cima deles